Olá pessoal, eu sou o Marcos Fulcarrodi do SOS Dirigir, estou aqui mostrando a vocês, a gente está terminando aqui um treinamento de campo, trabalhando com várias manobras, o dia a dia que você vai enfrentar junto com as empresas, a exigência que as empresas da fora vão exigir de você, e você quando sai da autoescola, que o Detran te aprova, te dá uma categoria D na tua mão, e não estranhe quando ninguém quiser lhe aceitar, porque na realidade você não aprende nada, não aprende nada a utilização de uma ferramenta, uma ferramenta dessa aqui que é como se fosse, isso é uma arma de grande porte, de grande estrago, então se você não tem habilidade, não tem conhecimento, não tem domínio sobre essa arma, você vai ocasionar um estrago, e fique sabendo que vocês não são nem selecionados para fazerem testes, dentro da empresa para saber se você está bom ou ruim, porque você não foi qualificado, então eu quero convidar você para vir para a SOS Dirigir, fazer aqui uma qualificação técnica, uma qualificação prática, assim como esse grupo aqui acabou de fazer, nós estamos terminando aqui o nosso trabalho, beleza? Aqui é trabalhando essa ferramenta, quer fazer uma palhinha aqui para o nosso amigo aqui, nosso radialista... grande abraço meu amigo, minha amiga, pois é pessoal interessado em uma qualificação para realmente ser um motorista de transporte coletivo, como o professor Marcos aqui falou muito bem, o que você aprendeu na autoescola foi como tirar a habilitação categoria D, e não como você trabalhar no ônibus de transporte coletivo, o professor Marcos tem o diferencial de ensinar desde o beabá, a parte teórica, a gente nunca pega aqui esse veículo e já sai aí pela rua a torta direita, não, a gente vai aprender como funciona todo o sistema do veículo, para que serve cada sistema, por que aquilo ali existe, tem toda uma ferramenta, e quais são os diferenciais aqui? Você primeiro já sai tendo o diferencial de ter a experiência de dirigir um veículo pesado, você tem todo esse... Obrigado.